Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E, pessoal, hoje eu vou dar uma saídinha, buscar umas coisinhas pra dar uma arrumadinha aqui na sala, né? E o Lucas já veio aqui e organizou algumas coisas pra mim e eu quero dar uma mudadinha pra ver como vai ficar. Aí eu vou nas lojinhas lá no centro, vou ir com a The Line lá do canal Baide. Nós vamos dar uma andada lá no centro, bater canela lá. Eu vou gravar pra vocês, daí as comprinhas, né? Alguma coisa que a gente pega lá. Vou tá mostrando pra vocês e depois como vai ficar aqui a arrumação aqui da casa, daí vocês vão tá acompanhando aí, tá bom? Então, se inscreva, gente, no canal. Vamos participar aí da nossa família. Deixa o like, tá bom? E até daqui a pouco. Pessoal, estou aqui no carro dos Baide. Eu chamo vocês de Baide. Gente, não tem como a gente gravar dentro das lojas conversando. O que a gente for mostrar vai ter que ser tudo em silêncio só pra vocês verem as mercadorias, porque tem música em tudo quanto é lugar. Estão tudo felizinha ouvindo música. Vamos dar um tiro na caixa de som. Daí eu queria quebrar umas caixas ali, mas não deixaram. Não tem jeito, não. Tem que ser assim mesmo, aos poucos. E estamos indo filar café na casa do Baide. Já pegou o nome Baide. Wesley. Wesley também vai lá tomar um cafezinho. Ali estão os Baide. Oh, coisa boa. Oh, galera. Ai, virei tudo torto. Nem sei se virei certo. Isso é coisa de iniciante, gente. Relevem, relevem. Tem hora que fica assim, né? Eles sequestraram... Eita, quebrou a mole, hein? Mas quebrou, foi a coluna inteira. Eles sequestraram nós pra ir tomar um café lá hoje. Ju e Amanda perderam a mãe. A Ju e Amanda não podiam ir, então nós vai. É nóis. Pessoal, cheguei lá da casa da Adelaide. O nome dela é Adeline, né? Mas a gente... Ai, fala Adelaide. E ela veio trazer a gente aqui. Passei uma tarde lá com ela, tomando um cafezinho, contando história. Daí vou mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou na loja. Peguei umas coisas pra... Pra usar aqui em casa. Pra dar uma mudadinha aqui na sala. Faltam algumas outras coisas, só que não tava encontrando. Depois eu vou ter que voltar lá pra comprar. Mais alguma outra coisa. coisa. Não encontremos tripé. Tá em falta na loja. A mulher diz que eles não tão conseguindo tripé. Daí tamo se virando conforme dá. Tinha um lá, só que é diferente das meninas. Eu quero igual das meninas. Que eles são grandes e fortes. Eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu peguei, tá? E aqui estão as coisas que eu peguei. Vou abrir pra vocês verem. Quadro. Encontrei um quadro que eu achei legal. Ali também tem mais uma sacolinha. E ali tem mais alguma coisa também. Agora eu vou abrir as sacolas. Então, gente, aqui... É um quadro. Ele é... Um, dois, três, quatro, cinco peças. Paguei oitenta reais nesse quadro. Vou abrir pra vocês verem. Que eu comprei pelo Facebook. Eles... Colocam as fotos lá. Nossa, tá bem embalado. Tá bem embalado. Vou abrir aqui e já volto. É, ainda bem que eu... Dei uma pausa ali pra abrir. Porque tava tão bem embalado que é agora que eu consegui. Uma eternidade depois. Olha, gente. Ele tem um metro... E sessenta de comprimento. E sessenta e três aqui, o maior. Aí quero colocar ele aqui na parede da sala. E passei numa outra loja. E comprei mais outro quadro. Que eu achei bonito e tava bem barato. Comprei isso aqui, gente, pra colocar na porta. Entra um vento naquela porta ali. E fica fazendo o maior do barulho. Vou enroscar lá. Isso aqui foi dez reais eu paguei. Dez reais. Na loja... Atitude 10 é o nome da loja. E na mesma loja eu comprei esse quadro aqui também. Achei bem bonito. Ele é três peças. Aqui atrás tem mais uma, ó. Vou tirar do plástico pra vocês verem. Já volto. Olha, gente. São três peças pra formar a paisagem. E tava bem preço bom. Vinte e seis reais. Eu acho que o grande no meio, né? O grande. Eu gostei da paisagem. E barato. E tinha... Tinha de outros modelos lá também, ó. Com paisagem. Vinte e seis reais. Acho que eu vou voltar lá e buscar mais um. Legal, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Passei lá na... Na loja dos dez reais. E comprei... Umas basiquinhas legal lá. Olha. Dez reais, gente. Pensa numa malha boa. Não é o gotão que fica tudo torto, não. Parece... Escolaicra, assim. Uma malha ótima. Peguei essa. Peguei essa aqui também. Também dez reais. Lindinha, né? Mais uma, né? Que eu tô sem basiquinha, né? Se vocês pudessem pegar na malha, pra vocês verem que delícia, não dá pra acreditar. E mais uma. Estampadinha. Também dez reais, tá? E na mesma loja, eu peguei isso aqui, ó. Por fora é escuro, por dentro clarinho. Bom pra pôr salada, né? Umas cuecas viradas. E barato. E aqui... Peguei esse... Pau de selfie aqui. Ele vem com um controlinho, gente. A gente fica com ele na mão, o celular tá lá longe, aperta. Daí consegue tirar foto, consegue acionar a câmera. Olha, olha. Trinta e cinco reais. Bem legal. Depois, quando estiver usando, eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Na loja Big. Peguei... Dois porta-retrato. Um prata. E um dourado. Sete reais cada. Um cacto. Tava na promoção esse cacto. Por... Sete reais. De louça. Também na Big. Um gatinho prata. E um gatinho dourado. Casalzinho. Casalzinho. E aqui, pessoal. Peguei... Peguei fita pra colar os quadros. Fita forte. Pra... Pra... Pra não precisar furar a parede. Deu... Doze reais os dois. Lá na Big. Linho. E... E essas almofadas. Eu peguei lá na loja... É uma loja que diz que é dez reais, mas agora é doze. Elas têm cheiro. Tem um cheirinho de canela. Pensa num cheirinho bom, hein? E aí, na câmera tá um vermelho mais claro, mas ele é um pouco mais escuro aqui. Tipo um... Sei lá. Vermelho mais escuro. E a última... E a última... Também... Olha... Que linda esse amarelo. Também perfumado. Que cheirinho bom pro dia não sair mais. Vai ficar o cheirinho na casa. Pra dar uma cor nessa sala, né? E aí... E aí... E é isso aí, gente. Foi essa comprinha de hoje. Então, foi essa a comprinha de hoje. Umas coisinhas pra dar uma decorada aqui. Olha que quadro lindo, gente. Olha. Bem caprichadinho. Esse aqui também tá bonito. Eu acho que eu vou ir lá comprar outro pra pôr no meu quarto desse aqui mais barato de R$26,00. E olha esses almofados. Linda, né? E é isso aí. Essa almofada foram R$12,00 cada, tá, gente? Muito boa. Pessoal, consegui montar o quadro. Eu tinha colocado errado, né? Tinha colocado esse da direita no lugar do da esquerda, mas é assim, ó. Olha que show. Gostei desse quadro. E eu fui lá pro centro com a Adeline. Ela também comprou algumas coisinhas. E vai liberar lá no canal dela. As comprinhas dela. Vão lá visitar ele, gente. Uns amores de pessoa. A Ju e o Wesley já apresentou também eles pra vocês. O canal Baide. E é isso. Muitos já conhecem. E os que puderem lá fazer uma visitinha, vocês vão gostar deles. Gente super, gente fina mesmo. E é isso. Então, é isso, gente. Esse foi o vlogzinho de hoje. As comprinhas. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se gostou, curte. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram. Tá bom? E vamos estar dando uma decorada aqui na sala. E acompanha a gente aí pra vocês estar vendo tudo, tá bom? Beijos. A todas vocês. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.